Salve, salve galera do canal Top Sinuca, você que não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe. Bora para os jogos galera, canal Top Sinuca, diretamente de Iturama, Minas Gerais, na mesa, Pará de Tarabiba, Supermesão do Brasília, jogou pra vocês, hein? Aqui, torneio em Iturama, organização do Brasil, venição, segue o jogo. Torneio aqui em Iturama, pessoal, Iturama, Minas Gerais, dia 7 de abril de 2019, também do nosso amigo Vinícius e Vinícius, e essa aqui é uma partida vada pela terceira fase do torneio. Aproveitar aí para agradecer aos parceiros que sempre apoiam o canal Top Sinuca, que é a milhares del rei, as melhores mesas do Brasil, Cabral, pedra de Rio Verde Goiás, nosso amigo Jorge Cabral, também o Cometa Alto Peças, de Cacilândia, do nosso amigo Boca, outro grande amante da Sinuca, hein? E agradecer também a todas as pessoas que acompanham o canal Top Sinuca, que deixam lá e compartilham, assim você está ajudando a Sinuca, é, e o Pará aqui, matando as bolas. Mesa 4, Léo Cassu e Léo Ituiutaba. Mesa 4, Léo Cassu e Léo Ituiutaba. É, e o Bebezão tem tudo aí para chegar no 15 primeiro, hein? Se matar esses cinco, matou a bola. E agora? Parar com quatro bolas, o Bebezão está com um jogo bom agora, pode colocar... É, ele já gelou ali, não descolou bem, mas vamos ver o Pará aí, como é que está a mataria do Pará, hein? Já começou matando, o jogo todo aberto, o Pará pode trancar essa parada, hein? O Pará pode trancar essa parada, e que parada, hein? Iturama, galera, aqui é Iturama, Minas Gerais. O Pará só no toque, o Pará é da cidade de Itanabí, galera, beleza? O Bebezão é lá de Brasília. Michael, de Teixeira de Freitas, e João Paulo, radiador, Mesa 4. Olha só, olha só o que eu falei, o Pará tem tudo aí para tomar a parada do Bebezão. O velho está te chamando lá na mesa de Barai. Olha lá, rapaz, defendeu a bola. O pessoal que está perguntando das camisetas, galera, as camisetas do Canal Tauce, nunca tem bastante modelo, cores, vocês têm que entrar em contato com esse número que está na tela aí, beleza? Esse número aí, entra em contato com o Ney Batista, aí a gente manda foto, valores, tudo certinho para vocês, beleza? E o nosso amigo, o Pará só na defesa aí. É lógico. O Pará só na defesa aí, a gente manda foto, valores, 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 A sua bola. Linda, linda, linda bola. Bebezão faz a primeira. ... ... ... Trancada um segundo. ... Vai duro Vai duro Vamos passar embora Você me deu o giro com o bagulho aqui Vai duro Fedi para o bloco Ele matou a sete blocos Olha ele ali É o que eu vou tirar meu amigo Ele mata muito É o meu amigo que eu vou tirar o carro Vai duro Vai duro Vai duro Vai duro Bora lá galera do canal Top do Sinuca Segue o jogo aqui O Pará Precisa ganhar essa aí Para dar nega Aqui e agora O bebezão usou a cabeça aí Já deixe seu like galera Mesa 3 Mesa 3 Silvio Iturama X do Campo Grande Mesa 3 Mesa 3 Foi não Foi não Foi não Foi não Foi não É o Pará Não tá gritando uma parada dessa Não tá gritando uma parada dessa Esse onze aí do bebezão Complicou a situação dele hein E essa é boa pro bebezão hein O Pará tem que empatar o jogo da nega Diretamente aqui de Iturama galera Minas Gerais Canal Top do Sinuca Sempre um dos melhores eventos Já deixe seu like Compartilha Quem não é inscrito já se inscreve no canal E César Santa Fé E agora o bebezão vai chegar lá de trás e pagar melhor Mesa 2 William Maia e César Santa Fé Tá na cara né Jogo de Paroípa regra suja galera O cara tem que ir Não é só mataria Tem que usar a cabeça Se ele chegar lá atrás né Ele vai pagar menor do 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 Pará É mas vai pra dentro do jogo Ele não quiser jogo não Ele vai tentar matar o onze e fechar a parada Nossa Senhora passou dois quilômetros de distância Não é assim César Santa Fé Que isso garoto Vamos lá Vamos lá Ceará Santa Fé Ceará Santa Fé Mesa 2 Mesa 2 Cuidado Nossa Senhora . César Santa Fé É e tá meio complicado pro Pará de estar na besteira Mesa 2 Bola aqui do bebezão o onze né Que acabou sobrando hein O bebezão tem tudo pra fazer dois a zero Pessoal já deixa seu like aí Compartilha a Naterteba E você vai tá ajudando o canal do Top, se nunca levar as emoções do jogo pra vocês É isso aí pessoal, bebezão classificado e acabou de tirar o nosso amigo Parad Itanabi.